No vídeo publicado na internet, o estudante João Másio Barros mostra primeiro o saco que havia sido lacrado na entrada da sala para o teste do Enem, contendo os objetos pessoais, entre eles o smartphone. Uma forma de tentar provar que a fotografia do exame não foi feita por ele. O estudante liga o aparelho, mostra que são mais de duas horas da tarde e que o telefone está sem conexão com a internet. O estudante acessa a galeria e mostra o horário que recebeu a imagem da prova de redação, às 10h47 da manhã, uma hora e 13 minutos antes do início do Enem. O estudante disse que ao receber a imagem não deu importância, pensou que era uma brincadeira, mas foi surpreendido na hora da entrega da redação durante o Enem. O mesmo tema, publicidade infantil. O estudante resolveu então fazer a denúncia à superintendência da Polícia Federal. Que recebeu o smartphone dele para ser periciado. Por telefone, a Polícia Federal informou que a apuração foi iniciada ainda nessa quarta-feira, mas que não irá tecer nenhum juízo de valor, já que a investigação ainda está em curso. E que não há certeza de que o fato seja verídico. Estudantes que fizeram o Enem se decepcionam com a suposta fraude. Muitos não confiam no sistema de segurança do exame. Mas, mesmo sentindo-se prejudicada, essa turma não é a favor da anulação da prova. É uma falta de respeito muito grande com nós estudantes, que nós passamos o ano todo estudando, esperando essa prova para chegar no dia e uma pessoa, que pode ser por busca de mídia, vir dizer que conseguiu comprar a prova. Poucas pessoas viram essa foto, porque muitas pessoas pensaram que era mentira, né? Porque, nossa, o tema vazou. Sendo que, quando a gente entra dentro da sala, eles mostram a embalagem lacrada das provas e abrem na hora para a gente ver. Olha, é claro que a gente tem que ter, nesse momento, tranquilidade para, eu digo, falo assim, pelos estudantes e familiares. É o Brasil todo, minha gente, são milhões de estudantes. Então, com calma, com atenção, aguardar a posição oficial da polícia. Pode pôr aí o vídeo de novo do João Másio Barros, porque está chamando a atenção do Brasil inteiro. O fato dele ter recebido, como ele relata na rede social WhatsApp, a foto da prova com o tema da redação desse ano, uma hora antes de começar a prova. E ele teve cuidado na hora de fazer este vídeo, que é o documento que ele tem para fazer a denúncia à polícia. Vamos recordar aí o vídeo. Quem já viu, revê. Quem não viu, vê agora. Pessoal, acabei de chegar da prova do Enem. Segundo dia, está aqui, ó, no saquinho. Fechado, certo? O vetado. E, quando eu vi o tema da redação, eu achei, assim, muito... Como é que eu vou dizer? Está aqui no celular, dentro do saquinho, tá? O cartão de inscrição, minha chave e a bateria. E eu fiquei muito surpresa ao ver o tema da redação, né? Vou mostrar aqui para vocês o porquê. Tá ligando aqui. Tá ligando aqui. Ligou. São... Como vocês podem ver, são 12h14, certo? Data, hora. Qualquer conexão com internet desligada, certo? Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Abrei aqui a galeria, certo? Aqui a pasta fotos do WhatsApp, como vocês podem ver. E... Está aqui essa mídia recebida. Agora, vamos ver aqui os detalhes da mídia. Mais informações. Olha a data. Olha a hora. 10h47. Então, quer dizer que várias pessoas, como eu, receberam essa mídia com o tema da redação, né? E aí, como é que fica? A Polícia Federal acaba de divulgar uma nota oficial à imprensa dizendo o seguinte. A Polícia Federal instaurou um inquérito policial nessa quinta-feira, dia 13, para apurar a veracidade ou não dos fatos ocorridos no Piauí, envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foi solicitada a perícia do celular do aluno denunciante e todos os envolvidos no caso já estão sendo ouvidos nesse estado. É a nota oficial da comunicação social da Polícia Federal. E, repito, vamos aguardar o resultado dessa apuração, dessa investigação da PF. Saber se esse vazamento ocorreu de fato ou não. Estamos recebendo aqui no estúdio o professor de redação João Andrade. Boa tarde, boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde, Amadeu, boa tarde, Eli, a todos os nossos telespectadores e alunos. E o chefe do Departamento de Ensino Superior da IFP, Robson Alves. Boa tarde. Boa tarde. Queria saber primeiro do professor João Andrade duas questões. Qual é o peso que a redação tem na nota final dos alunos para o Enem? Bom, o peso da redação é fundamental. São mil pontos que estão em jogo. A prova toda vale quanto? Cada é dividido por áreas. A área de humanas, a área de exatas, a linguagem e tudo. Então, são 180 questões que os alunos fazem. No mesmo dia da prova de redação, eles fazem a prova de linguagens e a prova de humanas. Eu queria saber o seguinte. São mil pontos que a redação vale. Isso é que percentual em relação à nota completa? Olha, o peso é igual para todas as provas. Ou seja, se cada área vale mil pontos, a redação só por... ela por si só vale mil pontos. Que compondo a média global do aluno tem um peso extremamente determinante. Ou seja, tem um peso equivalente a... 50%? Isso, quase isso. Quase 50% da nota total. Não. Então, juntando a prova de matemática, pelos cálculos que o Enem faz, dá em torno de quase 40% da nota do aluno. A redação, 40%. Com a prova de matemática. 40%. Agora... É um peso muito grande. Qual é a vantagem que um aluno leva, se for comprovada verdadeira a denúncia, que ele, 1 hora e 15 minutos antes da prova, ele teve acesso ao tema? Qual é a vantagem que ele leva, em relação aos outros estudantes, essa 1 hora e 15 que ele tenha recebido o tema antes? Bom, a partir do momento que ele leve a sério essa divulgação do tema, ele tem um preparo intelectual um pouco mais acomodado. Porque se ele já desconfia que aquele é o tema, ele já pode reprocessar informações e canalizar para aquilo ali. É um prejuízo para os que não têm, para aqueles que são surpreendidos pela temática até certo ponto. O que eu posso dizer é que o Enem, este ano, e já vem dando um recado há muito tempo, a temática não tem sido tão determinante no contexto. Porque eles aparelham muito bem a prova de redação, contextos de apoio, contextos que estão ali para estimular. Não estou aqui isentando a obrigação de um processo ser claro, ser honesto, transparente. Se houve fraude, tem que existir uma nova prova. Mas, na hora da produção de texto, o aluno que conhece o tema com antecedência, ele leva uma certa vantagem, sim. Sobre os outros. Claro. Agora, Robson, é muito difícil, né? Você realizar uma prova para milhões de pessoas, num país continental como o Brasil, sem as suspeitas. Todo o Enem tem essas suspeitas. Aliás, eu quero dizer que essa suspeita de vazamento de questões não começou com o Enem. Quando eu fazia vestibular aqui na Federal, todo ano era assim. Ah, saiu o gabarito, vazou o gabarito, eu tenho um gabarito para vender e tal. É muito complicado, professor? Sim, sem dúvida, é muito complicado. Nós sabemos que o Ministério da Educação tem todo um critério para realizar o processo. Nós sabemos que é um processo grandioso, requer uma logística muito grande, é nacional. E, embora eles tenham todos os cuidados, do ponto de vista legal, a gente sabe que é muito complicado ele garantir que não vai ter nenhum vazamento. A gente está com essa suspeita no momento, mas não é nada confirmado. Mas acreditamos que todo o processo foi feito de maneira a garantir a segurança dessas provas. Mas, infelizmente, devido à grandiosidade do processo, como a gente já falou, é nacional, ele está passível, sim, de possíveis fraudes. E, no caso dessa possibilidade de anulação, qual seria o prejuízo na sua avaliação? De ter que fazer uma nova prova, de ter que começar tudo de novo? Bom, são vários os prejuízos. Primeiro, do ponto de vista financeiro, realmente, porque a logística para realizar uma nova prova, ela demanda um custo muito elevado. Então, sem dúvida alguma, isso requer recursos grandes para realizar uma nova prova e isso é um prejuízo para o país. Do ponto de vista do aluno, esse aluno, querendo ou não, ele já vai sofrer um abalo psicológico. Então, ele já vai fazer uma nova prova, desconfiando do processo, e isso pode, sim, comprometer o rendimento desse aluno. No caso, a nova prova seria só a redação ou as questões também? Não, aí ele tem que refazer as questões, visto que a prova de redação, o tema, está no caderno de questões. Então, ao abrir a prova no dia da prova de redação, já vem as questões. Tem que repetir toda. Tem que ser feita. Só a do domingo ou a do sábado e do domingo? Bom, aí a investigação é que vai apurar. Se houve vazamento, também algum indício do dia anterior. Mas, geralmente, eles tratam de acordo com a denúncia. Então, a denúncia é sobre o segundo dia. Sobre a prova do domingo. Se for confirmada, a tendência seria de anular toda. Isso, é refeita a prova. Todas as provas do Enem, todas as redações, mais precisamente, elas são corrigidas? Todas são corrigidas, professor? Todas são avaliadas e, inclusive... Mesmo o aluno que, por exemplo, na primeira prova, ele tenha feito ali dez questões só. Mesmo assim, a redação dele é... Amadeu, se ele não foi, não teve o seu processo anulado da prova, por algum motivo, então a redação é avaliada, sim. Desde que ela esteja dentro daquele contexto. Se ele não escreveu em lugar errado, se ele não usou lápis ou coisa assim, que nem pode entrar, se ele não deixou alguma marca que possa realmente anular o texto, fez um texto... Se não fez brincadeira, está proibido também, botar ainda de time. Porque o Enem, ele tem um caráter educativo com a redação, não só com a redação. Mas o aluno, ele produz um texto, por mais inferior que seja o texto, ele vai receber uma nota, apontando para as suas qualidades e seus defeitos, para um novo momento ele poder melhorar. O Adriano faz uma questão. Por que esse rapaz não divulgou isso no dia da prova? Só três dias depois, só na quarta-feira. Adriano, essa é uma questão a ser respondida pelo... Cadê o nome dele aqui? O rapaz que fez a... O Jomásio Moura. Aliás, Barros. Jomásio Barros Filho, que é quem fez a denúncia. Então, ele que poderia dizer por que só na quarta-feira ele procurou a PF. Mas é isso. E vamos aguardar o resultado das investigações da Polícia Federal. Obrigado pela presença de vocês aqui com a gente, fazendo esses esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.